Eu sou o Igor Silva, mais um super vídeo aqui no canal, o nosso tema de hoje é um homem, tá? Um homem, presta atenção no tema, hein, pessoal? Um homem vai te ligar ou voltar atrás de uma decisão que tomou em relação a você, tá? Um homem ou uma mulher vai voltar atrás de uma decisão, essa pessoa vai te ligar ou vai fazer contato, tá bom? Opção número um, o diamante azul. Opção número dois, o diamante verde. Opção número três, o diamante amarelo. Opção número quatro, o diamante vermelho. Mentaliza a opção que você mais se identificar. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas até às dezoito horas, de segunda a sábado, tá bom? Um homem vai te ligar, tá? Um homem está arrependido, um homem ou uma mulher. Adapte a sua situação, tá bom? Faça a sua escolha, tá? Opção número um, diamante azul. Opção número dois, o diamante verde. Para você que já foi casado, casada com essa pessoa, já morou junto ou ainda mora junto, né? Se a pessoa tem um certo arrependimento por alguma coisa, adapte a sua situação. Opção três, o diamante amarelo. Opção quatro, o diamante vermelho. É alguém que você estava conhecendo ou até mesmo alguém que você conhece e de nada vocês se afastaram. Um homem ou uma mulher vai demonstrar arrependimento, vai te ligar, tá? Vai fazer contato. Tendo isso em mente, vou prosseguir, tá? Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Adapte a sua situação, é uma tiragem para várias energias, tá bom? Oráculo número um, diamante da cor azul. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa ou ainda está no relacionamento, vamos descobrir se essa pessoa vai te ligar ou se arrependeu do que aconteceu. Mentaliza aí, gente. traz a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Esse é o canal da coruja. Quero lembrar vocês da promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Não esqueça de participar. São poucas vagas diárias, então vale a pena você conferir, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Vamos ver o homem ou a mulher que tem arrependimento por alguma coisa que tem feito a você. E essa pessoa vai te ligar. Estão te afirmando isso. Essa pessoa vai se comunicar com você. Traz a energia dessa pessoa para cá. E vamos ver se é para você essa tiragem, né? Porque é uma tiragem generalizada, mas geralmente sempre combina com muita gente que assiste o vídeo, tá? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui. Começamos com a carta três de copas. Lembrando que a opção número um é para quem já teve relacionamento com essa pessoa ou está no relacionamento, tá? Bom, pessoal. Para você que escolheu aqui a opção número um, iniciamos a nossa tiragem com três de copas. Três de copas fala que essa pessoa tem sim uma certa dúvida, tá? Mas vai se comunicar com você como eu acabei de relatar aí, como eu falei para vocês, tá? E vejo que para muitos de vocês se trata de um triângulo amoroso, tá? E essa pessoa tem um arrependimento de ter se afastado de você ou ter escolhido a outra pessoa ou para você que era casada ou estava numa relação com essa pessoa, casado ou casado, esse ser humano escolheu a outra pessoa e por isso tem esse arrependimento e por isso essa pessoa vai fazer o contato que eu estou lhe falando, tá? Essa pessoa aqui vai querer comemorar com você uma reconciliação, uma reaproximação. Então você adapte a sua situação. Vem na sua vida aí um momento de conclusão. Um momento aonde essa pessoa vai te surpreender positivamente, tá? Positivamente esse ser humano vai te surpreender e logo, logo você vai estar comemorando. Exatamente. Logo você vai estar comemorando essa comunicação desse ser humano com você. É uma pessoa que realmente ela gosta de você, tá? Gosta, se arrepende realmente de ter feito uma escolha errada, mas esse ser humano acredita que pode corrigir esse erro que ela mesmo fez, tá? Até porque essa pessoa entende que o momento é de corrigir essa situação. Eu vejo que vocês tinham sim um relacionamento escondido ou essa pessoa está pensando em você escondido, tentando realmente fazer alguma coisa escondido para ter essa aproximação com você. Por quê? Esse ser humano tem medo sim de te perder e por isso vai sim tomar uma decisão, tá? Se encontra indeciso, porque indeciso ou indecisa, porque não sabe qual será a sua reação, não sabe o que você vai querer fazer nessa situação aí. Mas dependente da sua decisão, o contato vai acontecer, tá gente? Essa pessoa sim, vai estar fazendo contato com você. É uma pessoa que, no momento, no momento, ele ou ela sente isso de uma forma oculta. Vejo que essa pessoa aqui vai sim, tá? Querer um recomeço com você. Para algumas pessoas vai demorar mais um pouquinho só. Não é muito, tá gente? O contato vai existir com rapidez, só que a situação de vocês vai se resolver um pouquinho mais pra frente, tá? Veja essa pessoa trabalhando e se dedicando a isso. Ou seja, essa pessoa quer sim um relacionamento com você. Essa pessoa está procurando algum tipo de solução pra te mostrar que pode ser leal a você. Pra mostrar que existe um arrependimento. Essa pessoa quer sim, agora, uma unificação com você de uma forma verdadeira. Muitos de vocês desacreditam que essa pessoa pode ter sentimento por você, mas eu venho lhe dizer que sim, esse ser humano tem sentimento por você. Até porque ninguém gosta como ninguém, né? Na verdade, é essa. As pessoas gostam de maneira diferente. gente, não estou dizendo quem está errado, quem está certo, mas eu estou te dizendo que você vai ter o poder da decisão dessa sua situação. Essa pessoa aqui, gente, tem uma paixão grande por você. Por isso, está passando por certo sofrimento longe de você também. Por mais que essa pessoa possa ter tomado uma decisão, hoje essa pessoa tem um total arrependimento, tá? Porque nem ele ou nem ela sabia que gostava tanto de você. Mas o mais legal aqui é que, como eu falei, haverá essa chance de vocês terem essa conversa pra tentar corrigir esse erro aí e vem aí notícia favorável dessa pessoa pra você. Pra muitos, essa pessoa agiu com uma certa imaturidade, tá, gente? Mas é por isso que essa pessoa reconhece o que ele ou ela fez e vai sim lutar pra tentar corrigir essa situação de vocês. Bom, como eu falei, é uma tiragem pra várias energias, mas a maioria de vocês pode aguardar o contato desse ser humano. Vejo que tem gente que está vendo esse vídeo e vai viver momentos felizes ainda com esse ser humano que você trouxe pra mesa de jogo, tá? Uma ocasião inesperada vai fazer com que vocês se encontrem e conversem, tá? Daí as coisas vão deslanchar, tá bom? Pra quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, esse ser humano estava na dúvida entre você e uma outra pessoa, tá? Pode ser que tenha escolhido uma pessoa errada, entendeu? Escolheu a outra pessoa que estava conhecendo ou que você não sabe, mas o mais importante da tiragem é que você é a pessoa escolhida pra esse ser humano. Então, o que a espiritualidade quer te dizer? Acredita no que está sendo falado, coloque nos comentários o seu voto, tá, de confiança ao universo. Coloque lá, eu permito que fulano volte, eu permito que minha vida amorosa flua, eu aceito que minha vida amorosa flua, eu aceito que a minha vida amorosa dê certo. Coloque nos comentários, gente. Se você ler os comentários, muitas pessoas que assistem o vídeo estão conseguindo ativar o seu lado positivo através do canal e com isso as maravilhas estão acontecendo. Hoje eu falo pra você, gente, aqui, tá, é um canal aonde somos positivos sim, mas falamos a verdade também, tá, gente? Não é falar palavras bonitinhas ou coisas positivas pra agradar, não. Quando não dá, eu falo, mas quando dá, quando as coisas estão boas, eu falo também. E nesse caso aqui, a maioria das pessoas, sim, vai ter o prazer, tá, de receber a comunicação dessa pessoa e vejo você muito feliz, tá, você muito alegre, até porque essa harmonia é a harmonia que você vem desejando há bastante tempo. Não esquente a cabeça com ninguém, não deixe ninguém te julgar. Se você gosta, corra atrás da sua felicidade, seja da forma que for, seja como for. Essa foi a tiragem, tá, do oráculo número 1 aqui, o diamante da cor azul. Canal Enigma do Oriente. Mas se você acha que não combinou com você, assista o Montinho Verde, que também são pra pessoas que estão no relacionamento ou já tiveram relacionamento com essa pessoa, já moraram juntos, já casaram, já foram casados, foram noivos. Relacionamento sério, entenda o que está sendo falado. Bom, participe da nossa promoção, aonde eu, Igor Silva, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva. Pessoal, quem for lá no canal da Bruxa e falar, colocar no comentário, Bruxa, queremos uma live do canal Enigma do Oriente e o canal da Bruxa. Eu vou olhar os comentários, vou escolher uma pessoa pra dar 5 respostas, tá bom? Promoção, valendo. Canal Enigma do Oriente. A Bruxa é uma amiga linda que eu tenho e agradeço a vocês também por participarem do nosso canal. Quero mandá-lo ao pessoal de Portugal, Suíça, Suécia, Venezuela. Pessoal do Paraguai participando. Pessoal da Índia, Holanda. Pessoal da onde? Índia, Holanda. Austrália também, Alemanha e todo mundo do meu Brasil maravilhoso. Esse país maravilhoso. O nosso país é maravilhoso, né pessoal? Fala pra mim, você que está vendo esse vídeo, da onde você está falando? Bom, agora é a opção do oráculo número 2, tá? O oráculo vai responder pra você do Diamante Verde. Canal Enigma do Oriente. Quem está gostando, deixa o seu like, pessoal. Ou o nosso tema é Um homem ou uma mulher vai te ligar e voltar atrás de uma decisão que tomou em relação a você. Aí eu te pergunto Você está preparado? Você está preparada pra receber essa ligação? Se você está, coloca aí no comentário Eu aceito essa ligação? Eu aceito O universo faz o que você aceita, tá? Ou o que você permite Não o que você quer Quando você quer, você vibra a energia que você não tem Ok? Diamante da cor verde, oráculo número 2 Pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa Ou ainda vive esse relacionamento sério Mas essa pessoa tem um arrependimento por alguma coisa Vocês se afastaram um pouquinho Tem gente que mora na mesma casa, mas Vive afastado, gente Entendeu? É Estar junto não quer dizer que a pessoa está bem, não Entendeu? O afastamento pode ser de várias formas Mas o importante, ó Que quando a gente acredita, tudo pode acontecer Vamos ver aqui o pessoal do oráculo número 2 O que a espiritualidade quer te dizer sobre essa situação Bom, iniciamos aqui com o as de espadas, pessoal O as de espadas simplesmente nos remete que sim Você vai receber essa ligação Você vai receber essa comunicação dessa pessoa Pra ter a conversa que vocês têm que ter, gente Pra muitos de vocês vai haver um recomeço, tá? Um recomeço da seguinte maneira, pessoal Como eu falei Independente de você estar morando junto com essa pessoa Ou já estar separado, não importa Vem momentos é melhor aí pra vocês aí Veja essa pessoa se comunicando com você Pra muitos, nem é uma ligação Pra muitos aí é uma conversa frente a frente mesmo, tá? Mas vai ter essa conversa sim Às vezes essa pessoa querendo sim É... Com uma visão diferente, né? Querendo solucionar algum tipo de problema que vocês tiveram Essa pessoa hoje caiu na real E sabe sim que não pode abrir mão de você, tá? Pra quem está junto Pra quem não está junto Esse ser humano Tem sim vontade de conversar com você Com vontade de te ver novamente Muitos aqui já estão um tempo sem se ver E essa pessoa sente essa saudade, tá gente? Por isso vai te mandar assim notícias, tá? Vem aí pra você um período, tá? Onde esse ser humano Vai demonstrar por você Uma vontade De estar bem com você Pra quê? Pra poder seguir o caminho com você Deixa eu abaixar um pouquinho aqui Isso, agora sim Esse ser humano acredita que o momento é muito bom Pra poder estar de bem com você Pra poder tentar a sorte novamente Para que vocês possam sim solucionar Qualquer tipo de dificuldade que possa ter aparecido E com isso vocês terem sim um compromisso Terem uma oportunidade de trazer estabilidade pra vocês É muito legal porque as cartas respondem, né? É muito, muito forte, gente Ou seja, se você Está um tempo sem ver essa pessoa Essa pessoa não perdeu a esperança E vai trabalhar Vai trabalhar pra superar o obstáculo Ou as dificuldades que fizeram vocês se afastarem Pra muitos aqui teve fofoca Teve traição Teve terceiras pessoas Influenciando o relacionamento de vocês Mas sim Aqui pra acalmar o seu coração Vem um período aí de reconciliação Com a pessoa que você quer Só que as mágoas antigas Têm que ser esquecidas Pra você viver o final feliz do amor O que é o final feliz do amor? 10 de copas fala De relacionamento 10 de copas fala, gente De felicidade De plenitude De alegrias Então Não adianta você falar que quer um relacionamento E guardar a mágoa da pessoa Esse ser humano vai te procurar, tá? Isso é fato Vai se comunicar com você Saiba no momento o que você quer Não adianta você falar que quer a pessoa E guardar um monte de mágoa É claro que não vai dar certo, entendeu? Então aqui é falado o seguinte O que você planejou Vai acontecer Você quer essa pessoa Você vai ter essa pessoa Se vocês moram juntos e não estão bem Vai ter uma tranquilidade Pra vocês conversarem e se acertarem O que você planeja aqui é falar do que vai dar certo Entenda Tenha paciência pra conversar Por quê? Muitos de vocês também não têm paciência pra ter uma conversa E por isso as coisas desandam, entendeu? Entenda de uma vez Coloque na balança Vê se é o que você quer Se for, beleza Vai Vai fundo Não esquenta a cabeça com o que vão falar Com o que vão pensar Não deixa ninguém opinar na sua vida E encara de frente O seu objetivo Agora Se você realmente não quer Beleza O que não falta é gente Por aí Querendo um relacionamento sério, tá? Então tenha cautela Tenha sabedoria Pra você tomar a decisão certa Dependendo do que você quiser Você vai iniciar Reiniciar um relacionamento Terminamos com o Dois de Copas Que é uma carta maravilhosa Que é a carta do compromisso Do noivado Da reconciliação É a carta do amor Tarô do amor Número 2 é o tarô do amor, gente Aqui são sim, tá? Pessoas que vão ter Sua vida amorosa De uma forma É Uma resolução mais rápida, tá? Por quê? Dez de copas Dois de copas Carta do mago Carta de início De reinício De estabilidade De amor Então Você do oráculo número 2 Do diamante verde Verde é a esperança Eu te pergunto agora Você aceita Que essa pessoa Regresse pra sua vida? Você aceita Ter uma reconciliação Com essa pessoa? Joga pro universo Você deseja? Se você quer isso, gente Coloque pra fora Se expresse Deixe nos comentários aí Eu aceito Eu quero Vou ser feliz Pronto E deixa que o universo Se encarrega do resto Essa pessoa vai se comunicar Volte aqui no canal E fale Deixe nos comentários Como várias pessoas fazem Eu fiz um trabalho espiritual Com uma pessoa Eu botei até no canal Foi um chumirinho A pessoa estava realmente triste E tal e tal Em um mês aconteceu Claro que não é todo mundo Que acontece tão rápido Tá, gente? Mas a fé é tudo Se você acredita E tem fé Tudo é possível Canal Enigma do Oriente Esse foi o oráculo Tá? Da opção número 2 O oráculo da cor verde Pessoal São muitas energias Então, ó Se não combinou Com a sua energia Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp está aí Na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De 9 horas Às 18 horas De segunda a sábado Tá bom? E também temos Consultas completas Tá, pessoal? Mas eu falo da promoção Porque é uma coisa Rápida É um valor simbólico E dá pra todo mundo Entendeu? Ó Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Também na área amorosa Eu sou Igor Silva Niterói Rio de Janeiro Para o Mundo E você? Você é da onde? Fala pra mim Da onde você é É Você que está vendo Esse vídeo Oráculo número 3 O diamante Da cor amarela Um homem Ou uma mulher Vai te ligar Vai te mandar mensagem Essa pessoa Tem um arrependimento Em relação a você Você Quer essa pessoa de volta? Traz essa pessoa Pra mesa de jogo Lembrando que a opção 3 Do oráculo amarelo É uma opção Pra quem nunca Teve nada sério É alguém que você Está conhecendo Alguém que você Conhece E se afastou E você quer saber Se é essa pessoa Que vai realmente Fazer contato com você Vai te mandar mensagens Se essa pessoa Se essa pessoa está arrependida Ou arrependida De ter se afastado Traz energia Dessa pessoa pra cá E vamos ver aqui Perguntinha básica Você já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Já ativou o sininho? Se fez isso Gratidão Quem quer live Do canal Enigma E do canal da Bruxa? Quem quer live? Se quiser live Vai lá no canal da Bruxa E coloca nos comentários Bruxa Você vai fazer live Com o Igor? Vamos fazer a live Fala lá Que eu vou escolher Uma pessoa Tá? Que tenha colocado Lá os comentários Lá E vou dar cinco respostas Tá bom? Oráculo número três Pessoal O diamante Da cor amarela Iniciamos a nossa tiragem Com a carta Cavaleiro de Copas O que que essa carta O que que esse oráculo Do Cavaleiro de Copas Quer dizer? O tema É de comunicação Você vai receber uma comunicação Correto? A carta do Cavaleiro Fala o que pra gente? Vem uma pessoa Se comunicar com você Demonstrando muitos sentimentos Essa pessoa vai tentar Te seduzir Vai tentar mostrar pra você Que quer você Essa pessoa tem sim O arrependimento aí De ter perdido Algum tipo de chance Com você Mas como você não é boba Não é bobo Você não vai dar esse modo De deixar essa pessoa fugir Né? Essa pessoa Vai se comunicar com você Vai demonstrar sim O arrependimento De não ter aproveitado Uma oportunidade E vai demonstrar pra você Que tem apego a você E não te esquece De jeito nenhum Esse ser humano Já planeja agir Tá gente? Essa pessoa Não vai demorar A fazer esse contato não Tá? E isso eu posso garantir Pra você Essa pessoa já está planejando Ter essa conversa com você E está te vigiando De certa forma Querendo saber Se você tem alguém Se você não tem Pra poder fazer esse contato Esse ser humano Vai te propor Alguma coisa Vai criar possibilidades Tá? De fazer as coisas Diferentes Então essa pessoa Vai voltar que nem um anjo Vai voltar concordando Vai voltar Diferente Do que você conheceu Algumas de vocês aí Não gostavam De algum tipo De jeito Que essa pessoa tinha Ou de atitude Essa pessoa volta Diferente Volta como quem não quer nada Volta naquela amizade Colorida Volta Aí daí Dependendo do que você quiser Vai fluir as coisas Mas sim Haverá essa comunicação Isso que é gostoso Vai ter essa comunicação Essa pessoa pode ser mais jovem Que você na idade Ou no pensamento Mas isso não faz diferença Vai vir essa notícia Fresquinha Muitos de vocês Que estão vendo esse vídeo Esse ser humano Vai convidar você Pra sair Olha que gostoso Muitos desejos Sexual aqui Envolvem vocês, né? Bom Independente da sua situação Haverá sim Essa grande virada Nessa situação aí, tá? Quem está separado A pessoa sumiu Esse ser humano Vai aparecer do nada Que nem o Mr. M Quando você olhar Pro lado Tu vai encontrar Esse ser humano Do nada Você vai falar Que isso, rapaz? Aí essa pessoa Vai demonstrar O que ele ou ela quer Primeiro Vai ficar na pose Que é uma pessoa Povuda Mas depois Vai começar a demonstrar Você vai ver Que você está podendo Mais do que você imagina E esse ser humano Vai ficar lá Na sua mão, tá? Vem mensagem Vem comunicação Só é Falar do seguinte Pra você O aviso é Se você não quer Deixa pra lá Mas se você Quer Beleza Mas aqui ainda Aconselha Uma coisa Mais forte O que é? Se a pessoa Vai te procurar Aqui pede Pra você não aceitar De cara Não demonstrar Tanto interesse Pra você não ficar Na mão dessa pessoa Aqui fala Pra você falar Que vai pensar Entendeu? Fazer um charme, né? É o que falaram Eu não estou dizendo Nada pra você fazer, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não sou o conselheiro amoroso, não Só estou falando Que saiu aqui Não aceite de cara Por mais que você Queira se jogar Faz uma pose aí Pra você não ficar Na mão dessa pessoa Canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para que você possa receber Sempre um vídeo Em primeira mão Sempre quando A gente colocar um vídeo Você vai Ser avisada Pelo YouTube Tá bom? Canal Enigma do Oriente Pessoal Coloque nos comentários Eu aceito Tudo que foi falado Na opção 3 Do oráculo amarelo Pronto O diamante amarelo Coloque assim Joga pro universo Coisas boas Pra você obter As coisas boas Tá bom? Se não combinou Com a sua Realidade Assista Opção número 4 Que também é Pra quem nunca Teve relacionamento sério É pra quem Conheceu Ou estava Conhecendo alguém Tá? E essa pessoa Se afastou do nada Sumiu Sem você entender O que aconteceu Ou participe Ou participe também Da nossa promoção Aonde eu respondo As 5 perguntas Por um valor simbólico Whatsapp 21-98-655-6776 Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like E fazemos e desfazemos Também Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área Amorosa Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Hoje o vídeo Tá com um pouquinho De sombra Porque realmente A minha luz quebrou Eu estou usando A luz comum aqui Mas eu não ia deixar De fazer o vídeo Pra vocês Porque vocês são Mais importantes Do que os simples detalhes Canal Enigma do Oriente Vamos agora Pro oráculo Número 4 O diamante Da cor vermelha Lembrando a vocês Tá? Que todos os oráculos São embaralhados Antes do vídeo começar Por isso que eu não fico Aqui horas embaralhando Entendeu? Fazendo aquela Enrolação toda Vamos ver aqui A opção número 4 Um homem ou uma mulher Vai te ligar Vai te mandar mensagem Vai demonstrar Arrependimento Por alguma coisa Que fez com você E aí? Fala pra mim O que você vai fazer? Canal Enigma do Oriente Canal da Coruja Bom, opção número 4 Já está feita aqui E agora você Meu querido Minha querida Vai ter a sua leitura Bom, mas antes disso Se inscreva no canal E deixe seu like Ou vai ficar solteiro Ou solteira Até o final do ano Brincadeiras à parte Vamos lá Bom, iniciamos aqui Com a Carta do Imperador A Carta do Imperador A Carta do Imperador fala Que essa pessoa É uma pessoa Que É uma pessoa Que se achava Muito Ou se acha Muito Só que com você Essa pessoa Se deu mal Por quê? Porque essa pessoa Está na sua mão Para quem não imaginava Que esse ser humano Fosse te dar uma oportunidade Essa pessoa Volta assim E vejo vocês Iniciando algo A Carta do Mago Fala de inícios A Carta do Mago Fala que você Vai ter a oportunidade De iniciar alguma coisa Com essa pessoa Novos caminhos Serão abertos Para vocês Na verdade Já estão abertos E vejo aí Que essa pessoa Te admira muito Essa pessoa Entende que você Tem as qualidades Que ele ou ela gosta O Dez de Copas Fala que essa pessoa Vem querendo ter felicidade Com você E vejo vocês alegres Vejo uma plenitude Acontecendo Aonde irá aproximar vocês Ou era você Ou era essa pessoa Que estava fugindo De relacionamento Mas agora Essa pessoa Volta realmente Querendo Querendo relacionamento Essa pessoa Está se sentindo sozinha Ou você Está se sentindo sozinha Mas é por pouco tempo Essa pessoa Sente sim Vontade de estar com você E vai se permitir Vivenciar Esse relacionamento Com você É por pouco tempo Que você Vai ficar solteira Ou solteiro Para muitos de vocês Vocês vão ter Esse relacionamento Para quem sabe Que essa pessoa Era casada Ou casado Eu vejo que essa pessoa Finalizou a história Com alguém E agora Essa pessoa está Livre Leve e solta Ou solta Por isso Está vindo Trazer para você Ofertando Realmente Realmente O que deseja Se comunicando Demonstrando atração Te fazendo convite Para sair Essa pessoa Vem Mas vem Apostando em você Realmente De uma forma Bem forte Ais de paus Confirmando A carta Ais de paus Fala que essa pessoa Vem com muito desejo Com muito tesão Vem demonstrando paixão E vem querendo colocar Uma aliança No seu dedo Também Não é só tesão Não é só Sexo A pessoa quer você Mas é lógico Que o atrativo Também é o lado sexual Se você que está vendo Essa tiragem Gostou do que foi falado Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Compartilhe esse vídeo Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva É o canal da coruja Gostou? Deixe o seu like Um beijo No coração de todos Foi